Olá, meu nome é Tiago e eu vou apresentar o trabalho potência ósseo condutor e ósseo indutor de nanofibras de fosfato de cálcio. Cirurgias que envolvem a reconstrução óssea do complexo maxilomandibular são comumente realizadas através da substituição do osso perdido por enxertos, que podem ser auto-enxertos quando são retirados do corpo do próprio paciente, alam enxertos quando são colhidos de fontes cadavéricas ou vivas ou xenon enxertos quando são originários de outras espécies, sendo a bovina mais comum. Nos últimos anos, tem se desenvolvido uma nova abordagem, trata-se dos scaffolds porosos. O scaffold consiste em uma espécie de guia para as interações celulares e para a formação da matriz extracelular óssea. Dentre as suas características, podemos citar propriedades mecânicas semelhantes ao tecido ósseo, biocompatibilidade, biodegradabilidade e porosidade adequada, de modo a permitir a migração de células e nutrientes em seu interior. As propriedades dos scaffolds dependem principalmente do processo de fabricação e do biomaterial utilizado. Podem ser utilizados em sua produção o titânio, a sílica, a alumina e ainda o fosfato de cálcio. O fosfato de cálcio apresenta composição inorgânica semelhante ao urso natural. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar e caracterizar a bioatividade do fosfato de cálcio em vivo. Este estudo trata-se de um estudo colaborativo entre a Universidade Federal de Uberlândia e a Universidade de Brasília. Para sua produção, foram utilizados 16 ratos da linhagem Wittster, todos clinicamente sadios mantidos no bioetério da Universidade Federal de Uberlândia, seguindo as normas do COBEA e os princípios da Lei nº 11.794. Todos os animais foram submetidos à cirurgia para confecção de lesões em osso. Para isso, foi realizada anestesia intraperitoneal, tricotomia da região coxofemoral esquerda e anticepsia da região com álcool iodado, 0,5%. Todos os animais foram submetidos à cirurgia para confecção de lesões em osso fêmur, por meio do acesso cirúrgico, com incisão contínua de 2 cm de extensão, divulgação da musculatura com finalidade exporoperiósteo e incisão e escolamento do periósteo, para permitir o acesso à diáfise do fêmur. O fêmur, então, foi delimitado em 3 porções, superior, média e inferior. Na porção média, foram produzidos 10 defeitos ósseos, preenchidos aleatoriamente com coágulo ou fosfato de cálcio com fibra 10x10 ou 10x20. E, por fim, foi realizada a estrutura com fio cirúrgico monofilamento de nylon 4.0. Os animais foram sacrificados no intervalo de 14 e 28 dias após a cirurgia, datas em que as amostras foram coletadas e os cortes histológicos foram obtidos. A análise se deu por meio de microscopia óptica e análise histomofométrica. Foram realizados testes de normalidade, testes T e ANOVA, com correção de Bonferroni. As diferenças foram consideradas estatisticamente significativas, quando P foi menor que 0,05. Nos grupos de estudo, foi encontrado tecido ósseo primário e partículas remanescentes do biomaterial. Kondo e outros, Chiratori e outros, também verificaram a formação óssea 14 dias após o enxerto de fosfato de cálcio. O maior quantidade de ósseo neoformado foi encontrado no grupo controle, quando comparado aos grupos fosfato de cálcio na proporção 10x10 e 10x20. De acordo com Kondo e outros, o fosfato de cálcio reabsorve de forma cronológica. Por fim, este estudo demonstrou que o fosfato de cálcio, na proporção 10x10 e 10x20, apresenta todas as características desejáveis de um scaffold. Ele é capaz de promover condução óssea, seguida de reabsorção e substituição por osso recém-formado. Apesar disso, uma superior capacidade de promover reparo em defeitos ósseos em relação ao grupo controle não foi demonstrada.